Salve galera, Castor aqui hoje com mais um vídeo, no vídeo de hoje mais um vídeo aqui de Fortnite aqui pro canal seguinte rapaziada, hoje saiu uma nova atualização aqui do Fortnite, onde desbloqueamos aqui então o Driftboard né, que é um skate que você sobe em cima e você sai flutuando pela ilha do jogo, certo? É muito, muito da hora, eu gostei muito, a gente vai testar ele no modo de hoje que saiu também junto com a atualização, que é o Hora do Drift. Use perto de uma entrega de suprimentos vermelha, pegue o Driftboard e algumas armas, encontre-se com sua equipe e corra para eliminar seus inimigos, a última equipe sobrevivente vence. Então vamos lá, ele é um 50-50, no caso 30-30, onde você tem que pegar o seu loot e matar, basicamente é isso, você não tem, caixa de munição você não tem, paus é somente os supply drops né, os drops, então vamos lá, espero que vocês gostem e bora. Então rapaziada, como não tem loot específico, eu já vou cair aqui diretamente ali próximo de bosque, porque eu vou conseguir dar aquela looteada rápida em material, para ficar bem tranquilo o resto do gameplay aí, certo? Daqui 1 minuto, vocês podem ver ali né, 59 segundos, já vai estar brotando aí o novo, o supply drops, certo? Então vamos já fechar aqui com material, aproveitar que está dando bastante até de material esse modo, não tem ressurgimento, então se você morreu, morreu, tá ligado? Vai expectar mesmo, vamos nessa. Você tem o mesmo esquema de quando você mata, você recupera shield ou recupera vida né, 50 de cada né, se você recuperar aí 50 ou de shield ou de vida, depende do que você esteja precisando, vai somar, então se você estiver com 70 de vida, você vai ficar com 100 de vida e 20 de shield. Vamos pegar essa última árvore aqui e já esperar o drop cair, daqui 8 segundos ele cai, aproveitando que ele cai bem rapidinho até nesse modo. Parece que os drops estão caindo mais rápido, eu não sei definitivamente, eu só estou vendo um drop, olha lá, você pode reparar que eles caem bem rapidinho, eles não, não tem muita enrolação para cair não. Então, tem que ir no Spider-Man aqui, aproveitando também, galera, que eu esqueci de comentar com vocês aí, que é infinito, tá? Não pode esquecer que é infinito os coisinhas, eu esqueci o nome. O Spider-Man é infinito Homem-Aranha né, o miranhãozinho aqui, achamos. E galera, o mais da hora que eu gostei muito dele é que ele recupera shield e vida, tá? Enquanto você está em cima, ele vai recuperando e eu achei um cara aqui. Matei. Matei. Esse carinha morreu, tadinho, meu Deus do céu, BR aí. Já vamos para os próximos. Meu Deus, mano. Jesus. Caramba, mano. Cara, tem que ficar muito de olho com a safe, tá? Não é pouco, tá? É tipo, literalmente, dê olho na safe. Porque a safe aqui anda numa velocidade, meus amigos. Vocês não estão entendendo, tá? Ixi, mandei a manobra aqui, God. Good, very nice. Mandando as manobras aqui, very nice. Mano, agora tem que procurar player, tá ligado, meu irmãozinho? Player, player, player. Tem o loot aqui. Tem que achar player, velho. Você está doido. Dá aquele turbo. O mais legal, galera, é que dá para fazer isso aqui, tá? Você dá para atirar em cima, então é incrível. Sai, sai, sai. Você está doido, meu irmãozinho. Meu Deus, vai. O drop. O drop não. A safe, meu irmão. Sai. Ah, morri, meu irmão. Não. Agora vamos procurar player, tá ligado, meu irmão? Agora dá para nós procurar. Meu Deus, cara. Eu não acho ninguém. Alguém, alguém, alguém. Please. Pode. O carinha aqui. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Pode. Vou curar o amiguinho aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou roubar a kill Usa logo, mano Morou pra usar, véi Cê tá doido, mano Preciso de material, véi Eu não achar material, tipo Agora eu morro, tá ligado? Meu amigo Olha os caras ali Vamos lá Vou cair em cima daquela árvore aqui, ó Cair em cima dessa árvore Já vou pegar aquele Loot que eu mandaria O básico Meu amiguinho Charlie Brown Charlie Brown Braw, Braw, Braw Boa, acho que tem um cara aqui Não Por favor Desce, não morre Vou pegar isso pra não morrer Apesar de material é bem importante O uso de material Em Fortnite É Crucial Vambora Tem cara do meu lado aqui Me seguindo Coisa feia Fica seguindo os outros Sai daqui A safe não parou de andar Não dá tempo nem de De se acalmar, véi Meu Deus, mano Quase que eu morri Meu Deus, véi Não morre, por favor Meu Deus, mano Morri Tinha o que eu fazer, véi Tava muito miado Ganha essa pra nós Vai, carinha Por favor, cara Eu confio em você Vai, Joane Por favor Ganha essa partida, cara Todos nós aqui Estão assistindo você Só eu assistindo Vai ganhar essa Para de rodar esse negócio, velho Atrás de você Tem cara fazendo barulho Atrás dele Ele não vê Sai do negócio, cara Atira neles, véi Porra, moleque GG, velho Sempre acreditei Nesse carinha Ele joga muito bem Eu vou mandando Você deixar o like Aqui também Então, rapaziada É isso Espero muito que vocês tenham gostado Deixa isso aqui embaixo Não esquece de se inscrever Que ajuda muito No mais é isso, galera Valeu, falou E até mais